A paz e misericórdia, meu querido irmão, minha amada irmã, abençoado o dia para você, até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será nossa força. Filho e filha, Deus tem uma palavra para você e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, Na palavra de hoje, vemos Jesus nos apresentando nosso grande defensor, que sabemos que é o Espírito Santo. Ele vem nos ensinar com esta palavra, os grandes dons do Espírito Santo. E o que talvez você não saiba, ou talvez não dê importância, é que o Espírito Santo pode fazer muito por cada um de nós. Qual a obra que Ele quer realizar na tua vida? Você já se perguntou isso? Você já parou para refletir por que Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos acompanhar? Filho e filha, o Espírito Santo nos é concedido quando nos batizamos. E a partir daí, Ele caminha conosco e nos faz enxergar tudo aquilo que sozinhos nunca conseguiríamos. Vamos começar pelo pecado. É Ele que nos mostra onde estamos errando, o que temos que mudar. É Ele que nos dá o arrependimento das coisas e nos mostra que não é por ali e sim por aqui que devemos caminhar. A justiça, será que hoje com a vida que você tem, a justiça estaria ao seu lado? Você poderia estar ao lado dos justos ou dos injustos? Pois o julgamento acontecerá, querido irmão, amada irmã, seja com a segunda vinda de Jesus ou seja com a nossa partida desse mundo. Não sabemos em que tempo será, mas é necessário que estejamos preparados. Deus é misericórdia, mas é justiça. E Ele nos fala que o chefe desse mundo já está condenado e com Ele todos os que o acompanham com as suas escolhas de vida. Muitas pessoas clamam a ação do Espírito Santo sobre elas, pedem o fogo que queima, que cura, que dá milagres, dons, mas esquecem de clamar ao Espírito Santo vida nova. A principal obra e talvez a mais importante que o Espírito Santo quer realizar em cada um de nós é a nossa santificação. É Ele que nos cutuca e nos faz ficar incomodados com a vida que estamos levando. E se hoje você não tem esse incômodo, acredita que a sua vida, mesmo não estando nos caminhos de Deus, está bom como está, pode ter certeza que o Espírito Santo ainda não te tocou. Mas isso é possível mudar. Por isso, se hoje você quer mudança na sua vida, proclame com muita fé nos comentários. Vim de Espírito Santo fazer obra nova em mim. Filho e filha, sejam dóceis ao Espírito Santo. Não fechem os seus corações. Ele quer arrancar de dentro dEle tudo o que lhe faz mal, tudo o que te impede de ter uma vida melhor, uma vida de bênção e uma vida feliz. Permita. Querido irmão, amada irmã, quero orar nesse momento por você, pela tua vida. Se for possível, feche um pouco os seus olhos e sinta a presença de Deus aqui. Pai amado, Pai querido, oro pela vida de cada pessoa que escuta esta palavra e clamo a sua misericórdia, clamo o seu amor e a sua paciência diante de tudo o que precisa ser mudado. Infelizmente, muitos acreditam que não precisam mudar nada, que conseguem caminhar sozinhos, que estão no caminho certo. Mostra, Senhor, que não, que não conseguimos enxergar o que será bom para nós, mas o Consolador que nos enviou, sim, este tem esse poder sobre cada um de nós. Traga sensibilidade, Senhor, para cada filho e cada filha, que é necessário que o pecado saia para que o Espírito Santo entre. Senhor Jesus renova corações endurecidos, transforma vidas e atua nas mais difíceis situações onde somente o Espírito Santo pode mudar. Obrigada, Senhor, por esta palavra, que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra. Façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Se o Senhor se abençoe.